Você aí, já viu algum vídeo bizarro na internet, sem sentido, com o nome 3333333333? Estamos falando daqueles vídeos misteriosos, sem lógica e com som bizarro. Também conhecida como a Deep Web do YouTube, hoje vocês vão conhecer os misteriosos vídeos 3333333333. Mas antes da gente ver e descobrir esse mistério juntos, arrasta a tela aí pra baixo e clica no botão pra se inscrever no canal. E agora puxa a vinheta. O YouTube é um universo bastante gigantesco, tendo canais de todos os tipos, incluindo os canais bizarros e sem explicações. E uma das coisas que está mexendo bastante com a galera nos últimos anos, são os tal dos vídeos 3333333333. E como vocês vêm pedindo muito nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, né, faz um vídeo sobre esse 333, resolvemos trazer um vídeo completão aqui no canal, então se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu joinha, pra conseguir o costume. Vamos lá, se você pegar esse número que tá aparecendo aqui na tela e jogar no YouTube, você não vai encontrar só um vídeo bizarro, você vai encontrar milhares. São vários vídeos bizarros nomeados com esse código. Todos macabros, sem sentido algum, alguns mais assustadores que outros, mas a ideia é causar pânico. Pra pesquisar corretamente, precisa digitar 3333333333, ou no lugar do espaço, um ponto ou um traço. Se você digitar tudo junto, vai aparecer alguns desenhos, alguns conteúdos infantis, não me pergunte por quê. Mas mesmo assim, esses vídeos infantis que aparecem não é o correto. O correto é dar o espaço, colocar ponto ou traço. Só assim você vai ver realmente os vídeos que a gente tá falando. Mas agora chegou a hora que interessa. Vamos ver junto com vocês esses vídeos, vamos dar uma analisada, vamos tentar entender por quê. Por que que esses vídeos tão chamando a atenção? O que que tem de misterioso? Por que que a galera tá se assustando tanto com isso? Ó, eu separei aqui vários vídeos. Vamos botar aqui os fones de ouvido e vamos escutar junto com vocês. Esses 3333 aí, vocês tão falando que dá medo. Eu quero ver de verdade se dá medo ou não. Será? Hum. Vai, vamos dar play? Um, dois, três e... E essas vozes aqui de fundo? F***, mano. Vixe, ó, velha. Derrubou as cartas agora? Acabou. Vocês entenderam alguma coisa aí, mano? Quem que esse vídeo quis passar pra você? Agonia. Quem fez isso é doido. Vamos pro próximo. Silmara, 532, UVB, 33, minha... O que é isso, mano? É o passinho. É o passinho do Romano, fio. Credo. Gente do céu. Caralho, mano. Não tô entendendo nada, mano. Oxi. Que diabo é isso, men? O cara chega e fala, vamos fazer uns bagulho aleatório? Aí, né, 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 e bota uns manos. Fica piscando, preto e branco, bota vídeo em qualidade ruim. Como você viu que tinha um negócio de filme de terror também, pra caralho. Pessoa fantasiada com maquiagem. Sim, um bagulho no olho lá. É tudo coisa sem noção, mano. Não faz sentido algum. Vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo, cara. O terceiro. 3-3-3 ali no cantinho. Oxi! É um cowboy? Nossa! Criança correndo em círculo, assim. É, é pesado. O que é isso, mano? Xadrez. Xadrez do demônio. Você analisar não tem nada, né, mano? Não tem nada, é. É só a nossa cabeça que é louca mesmo. Mas tem gente que tem pânico, né? É. O horror psicológico, mano. Esse aqui, ó, foi um dos primeiros vídeos 3-3-3 ali na internet. Olha a data. 2007. 2007. 11 anos atrás. Antes de você aí vir saber dessa parada de 3-3-3. Já tinha, ó. A velha aqui, ó. Essa velha psicopata. Vamos ver ela. Isso aí era pessoas que tinham... Teste de... Esquizofrenia. Esquizofrenia, isso mesmo. Elas faziam o teste, ah, fala tal coisa, sorria, não sei o quê. Aí os caras gravavam essas pessoas. Aí os caras gravavam e botavam pra nós assistir, mano. Que fica meio doido, né? Nós, isso aqui é medonho. Vamos lá. Bloop, bloop, bloop. Bloop, bloop 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Olha as risadas no fundo do bar. É. Olha que risada medonha. Tô ficando sem ar, velho. Sai de satanás. Aí os caras tão morrendo, mano. Caralho, mano. Ah, eles não gostam dessas coisas. Bagulho mó alto, velho. O que ele tá falando? Não tô entendendo o que você tá falando no meu ouvido. Olha isso. Tá com a voz de satanás, mano. Isso não é de Deus, mano. Olha isso. Caralho, isso aí. Que porra de caralho de máscara é essa, mano? 3-3-3-3 apresenta. Poxa, o gemidão do medo, carai Carai, que porra é essa, Daniel? Sou um bichão, monstro Sou um ser humano do demônio Olha isso! Tira isso aí, isso aí tá pesado, mano Acabou, né? Um minuto e mil e seis de coisa ruim Caralho, mano! Olha esse som Pesado, mano! Olha isso, gente! E esse som, velho? E o último aqui que eu separei que não faz sentido algum Tá cantando Tá mexendo? É um boneco, carai Mano, o que que tem na cabeça, pessoal? Vou parar de fazer o que eu tô fazendo pra fazer um vídeo desse Olha, assentou, mano! Botou outra roupa Olha que trem bizarro, gente! Chega, chega, chega desses vídeos, satanás Certeza que a gente já tá com outra cabeça, mano Deve tá pensando em um monte de atrocidade Pra fazer agora, hein? Não, mas falando sério agora Sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça com esses vídeos? Aquele 11BX ATB, não sei o que Aquele corvo fantasiado lá Sim, sim, quem fez um vídeo Porque assim, é um vídeo preto e branco De coisa que a gente não tá acostumado a ver Com vários símbolos e não sei o que Pode não ser nada, entendeu? Não necessariamente é um mistério de fato Mas é um vídeo intrigante Mas é um vídeo intrigante e perturbador, no mínimo, né? Bom, galera, o que vocês acabaram de ver Nada mais é do que o típico terror psicológico da internet Vídeos feitos exclusivamente pra mexer com a sua cabeça Mas agora vamos fazer uma pergunta Vocês aí, o que vocês acham que são esses vídeos? Como vocês viram, são vídeos cheios de vídeos macabros Áudios macabros também Musiquinhas Números Certeza que coisa boa isso não é, né? Deve ter um significado capirotesco por trás disso Muitos acreditam ter algo a ver com a nova ordem mundial Algo dos iluminatis Algo que está controlando e mexendo com o nosso subconsciente Cheio de mensagens subliminares Outros acham que é seita satânica Ou coisa do tipo Seitas Lavagem cerebral Lavagem cerebral, sei lá Esses vídeos, galera, cresceram tanto e ficaram tão populares Que hoje em dia se tornaram uma espécie de seita viral Onde quem gosta dessa seita Ou quem segue essa seita Ou quem acha daora esses vídeos Vai lá e produz um vídeo igual Hoje em dia já são mais de trilhares de vídeos E milhares de pessoas que estão por trás disso Mas mesmo sem saber quem faz esses vídeos Ou quem está por trás disso atualmente Se a gente pesquisar muito a fundo na internet Encontramos uma possível origem pra tudo isso De onde tudo isso começou Até porque se é uma tag, né? Se virou uma tendência Ela precisa ter vindo de algum lugar A origem dessa história começou lá em 1987 Nos Estados Unidos Quando alguns hackers invadiram a grande emissora de TV No horário 9 Os hackers interromperam a programação do momento E colocaram no ar um vídeo de 6 minutos Logo no início desse vídeo Tinha a sequência de números 3 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 Seguida de frases medonhas como Você pode perder tudo Você não pode se esconder Existe verdade na ficção Sem contar os rostos bizarros que apareciam no vídeo Cabeça fazendo várias expressões E é claro o vídeo com uma música perturbadora no fundo As pessoas que estavam assistindo TV naquele momento E acabaram assistindo a esse vídeo Ficaram chocadas, apavoradas, com medo Sem saber o que se passava Muitos relataram náusea, dor de cabeça E outros sintomas Tudo isso após assistir esse vídeo Teve até pessoas que se sentiram amaldiçoadas Como se estivesse sendo seguido ou observado por alguém Pois é galera, um vídeo em preto e branco Todo medonho e sem sentido Conseguiu mexer com muitas e muitas pessoas Essa história ficou tão famosa E mexeu com tanta gente Que acabou inspirando várias outras pessoas A criarem seus vídeos 3 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 Resumindo galera, a internet está cheia desses vídeos E a maioria desses vídeos são criados simplesmente para assustar as pessoas Para gerar um tipo de entretenimento E mesmo esses vídeos tendo várias mensagens, falas estranhas e símbolos Esses vídeos não passam de uma espécie de vídeo creepypasta Um formato de vídeo medonho que acabou viralizando e se espalhando Na internet o que mais tem são vídeos medonhos Então não tenta ficar procurando porque que alguém fez isso ou um mistério Não dá para entender, é isso, é a comunidade própria que cria Se você estiver navegando na net e encontrar algum vídeo desse que te deixa com medo Saiba que é mais fácil esse vídeo ter sido criado realmente para te assustar do que para outros fins E se analisarmos galera, a maioria desses vídeos é bem simples Eles pegam uns vídeos desconhecidos, umas imagens um pouco diferentes, confusas Colocam uns efeitos, áudios distorcidos, uns takes repetidos E vai fazendo, se a gente quiser fazer a gente faz também E a tendência do ser humano é ter medo mesmo do que é desconhecido E se você gosta desse tipo de vídeo galera, eu tenho um canal BR que está fazendo isso O canal chama Canal Reptiliano, a gente não sabe porque que ele está fazendo Mas deve ser pelo isso que a gente falou Porque gosta, entretenimento e tal Tem vários vídeos, pesquisa 333 aí que na internet está cheia, velho Se você gostou então deixa o seu like Deixa o like galera, velho, eu estava assistindo os comentários do último vídeo e só tinha Comentários de 333, 333, 333 Tinha gente que nem sabe o que é isso e estava pedindo Então se você queria saber, pediu Ou que você caiu de paraquedas aqui, gostou, não sei o que, deixa o seu like Deixa o seu like galera, o like além da sua visualização, o like conta muito né Porque assim a gente sabe se a gente está fazendo um vídeo legal, se vocês estão gostando e tudo mais Redes sociais também estão aqui na tela, se você ainda não segue a gente vai lá no nosso Instagram Acompanha as nossas fotinhas e aproveita e entra lá no meu Instagram e comenta 999 E no meu comenta medonho Medonho, é isso Isso tudo pessoal, espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí alguma coisa E quando você não tiver nada para fazer não veja esses vídeos não Veja outros vídeos do Você Sabia Tem vários, tá bom? É nóis Isso tudo pessoal, valeu! Tchau 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 Tchau